Hello, meu povo! Tudo bem, gente? Gente, vamos para mais um vídeo no canal? O vídeo de hoje foi um vídeo que vocês pediram bastante, então eu resolvi vir gravar para vocês esse vídeo, que é um vídeo meio que mostrando os meus utensílios que eu tenho aqui em casa de bambu e fazendo o preparo neles com o óleo mineral, tá bom? O óleo mineral vai fazer com que ele não venha estragar? Não 100%, gente, mas ele vai garantir uma melhor durabilidade aí do seu produto. O bambu, quando ele não tem contato com a água, ele dura anos. Como eu tenho aqui alguns que têm contato com a água, que é o meu escorredor, o meu dispenser, não dura tanto quanto aquele que não fica em contato com a água, né, gente? Isso aí é fato. Mas, enfim, vou gravar para vocês e mostrar tudinho. Bora lá? Oi, pessoal! Bom, já estou aqui nesse cantinho predileto do apartamento, o cantinho da cozinha, que é o meu cantinho do café, é o cantinho que eu mais gosto. Como nesse cantinho fica localizado quase todas as minhas coisas de bambu, então eu vou gravar aqui. Eu peguei na minha pia o meu escorredor que eu tenho também de bambu, coloquei aqui do ladinho também para mostrar para vocês. E, ó, gente, esse daqui é o óleo mineral. O óleo mineral, geralmente, geralmente não, quase sempre, você compra ele em farmácia, tem esses pequenininhos, tem um pote maior. Ele é um medicamento utilizado aí, gente, para pessoas com problema de, ó lá, como se fosse um laxante, de intestino preso. Ele realmente é um óleozinho, não tem cheiro, tá bom? Esse aqui, pelo menos, não tem cheiro. Esse já é o segundo que eu compro dessa marca, eu vou utilizar ele hoje de novo, já está aberto, que eu usei um pouquinho nessa tábua aqui semana passada. E, gira em torno, esse aqui de 100ml eu paguei R$6,00. Como é um óleo, gente, dura, eu vou passar isso aqui em tudo e vai sobrar ainda, tá bom? O que é sempre importante, eu faço sempre isso nos meus utensílios de bambu. Tem muita coisa, às vezes, que é de madeira. Então, sempre quando comprar alguma coisa, tenha certeza se realmente é de bambu. Quando é bambu, gente, sempre vem escrito, alguma forma, algum local, ó, por exemplo esse, tá vendo aqui falando, ó? Ó, tem um bambuzinho e vem falando aqui que realmente é uma peça de bambu. Então, eu sei que esse é bambu, aqui é onde eu guardo aquelas minhas mentinhas. Aqui embaixo eu guardo o meu açúcar, também é bambu, tá bom? Esse porta-pão também, ele é de bambu. E aí, eu sempre passo na parte de dentro e na parte de fora. É um porta-pão, mas aqui eu utilizo pra guardar biscoito, torrada, chocolate, enfim. Esse daqui, eu já não passo, porque ele é pintado e ele é uma peça que não é de bambu, gente, ele é uma peça de madeira. Então, eu não passo, tá bom? Esse aqui também não. Essa tábua, eu sempre deixo aqui, pra acompanhar no café, pra colocar aqui como suporte pra xícara. Ela é uma tábua de bambu, então, nela eu passo. E plaquinha não, não é bambu. Esse é bambu. Eu tenho algumas colheres aqui de bambu também, eu vou passar nessas colheres aqui hoje. Enfim, esse é bambu. E o escorredor. Aí, eu tenho na minha pia ali, o meu dispenser, esqueci de colocar aqui, eu já pego. E algumas colheres que eu recebi na semana passada, que tem um cabo também de bambu, então, eu vou fazer esse processo também nelas. Lembrando, gente, que o bambu vai fazer o quê? Sua peça fica assim, ó. Tá vendo que essa aqui tá até um pouco mais brilhante que aquela? Porque eu passei aqui nessa semana passada, tá bom? E aí, pode ficar tranquilo, gente, que não vai ficar aquela peça oleosa. Sempre depois que você fizer esse processo, você deixa no sol. Eu vou passar em tudo aqui, no sol ou em algum lugar que tá ventando, que tenha vento. E vou deixar tudo na minha sacada, secando, e aí, mais tarde, eu coloco tudo no local, tá? Ele vai fazer o quê? O óleo mineral. Sua peça fica mais bonita, assim, brilhante, igual quando chega, tá bom? E vai ajudar também a manter um pouco aí o processo. Gente, esse cantinho aqui é bem tranquilo. São peças que vai durar anos, anos, porque fica ali e tá tudo certo. O problema maior, gente, é com o escorredor de louça e com o meu dispenser. Por quê? Porque são peças que ficam na pia. Então, fica em contato com água. E não adianta, o bambu é um tipo de madeira, enfim, em contato com água, com o tempo, pode vir, sim, a estragar. Não vou mentir pra vocês. Ó, até confesso, gente, que aqui no pezinho, não sei se vocês vão conseguir notar, já tem uma parte aqui, ó, querendo embolorar, tá vendo? Dá um mufinho. E aí, o que eu vou fazer depois? Eu vou pegar essa parte e vou lavar ela com candida. Dilua a candida na água e vou lavando. E depois passo o óleo mineral. Aqui e tem algumas partes aqui também. Infelizmente, né? Não vou mentir. Mas, enfim, eu sou apaixonada por ele, acho muito lindo. Eu espero que dure por bastante tempo, porque eu acho ele tão lindo. Mas, enfim. Ó, aqui embaixo eu deixo esse suporte também, embaixo da minha fruteira. Ela é madeira, tá bom? Ela já não é bambu, então eu não vou passar. Vou deixar aí. Deixa eu pegar aqui na minha pia o meu dispenser e minhas colheres pra mostrar pra vocês, que eu quero também fazer o processo neles. E mostrar pra vocês também o dispenser, que o dispenser também tá dando, querendo começar a dar um mufinho. Então eu vou lavar com cloro, vamos ver como vai ficar. E espero que não estrague tão rápido. Eu sabia, gente. Quando eu comprei, eu já tinha essa ciência. Que essas coisas que ficavam em contato frequente com a água não iam ter a mesma durabilidade do que essas que não ficam. Enfim, eu já comprei ciente disso. Mas, assim, eu gosto muito de bambu. Eu acho bambu uma coisa muito linda. Bambu é algo tão antigo, né, gente? Agora ele voltou com tudo. E eu aproveitei esse momento, porque eu realmente gosto. Acho que fica lindo. Fica um ambiente aí aconchegante na casa. E resolvi comprar as coisinhas de bambu. Fui comprando tudo aos poucos. Conforme eu achava alguma coisa que eu queria e que eu gostava do meu gosto, eu ia e comprava. E fui montando esse cantinho. Tudo minhas coisas de bambu ficam localizadas na cozinha. Tudo aqui na cozinha. Deixa eu pegar o meu dispenser aqui pra vocês. Bom, gente, esse aqui é o meu dispenser. Eu sou apaixonada. Ele fica ali na minha pia. Ele tá querendo aqui nessa parte da frente, tá vendo? Tem uma parte aqui mais escurinha. Eu vou tentar dar um jeito nisso, resolver. Mas, infelizmente, ele fica em contato com a água. Não tem como. Por exemplo, aqui tem agora uma lotinha de água. E eu peguei também esse meu jogo que eu tenho aqui de utensílios, né? De colheres, enfim. Que também tem um cabo de bambu. Que eu sei que é de bambu. Eu tenho algumas outras, mas são de madeira. Gente, madeira, eu não sei se é necessário fazer isso. Eu sempre vejo que é necessário fazer isso com bambu. Eles aconselham passar o óleo mineral aí umas três vezes por ano. Então, eu vou passar somente no que é de bambu. Não vou passar no que é de madeira. Nessa daqui eu já passei, gente, uma vez. E nessa minha bandeja aqui também, que eu guardo a máquina de café, eu já passei duas vezes. Porque elas são mais antigas. O restante são coisas novas. Nunca passei. Então, eu vou estar passando hoje. E aí, gente, você pega o seu óleo mineral, pega um paninho. Aqui eu vou usar esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é aquele paninho que você pode lavar e utilizar novamente. Eu vou usar esse daqui. E aí você vai molhando e passando em tudo. Não precisa exagerar, passar muito. Uma quantidade tranquila. Que você vai ver que na hora ele já vai ficar meio que brilhando, um óleozinho. Coloca em algum local que vai ventar e deixa lá. Esquece dele. Mais tarde você pega e põe no local. Não vai ficar uma peça oleosa, porque eu sempre estou usando essa tábua e não fica. E vai deixar sempre assim, ó. Brilhantezinha, bonitinha. Vai ajudar a manter aí suas coisinhas por um tempinho maior. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui novamente o óleo mineral. Você compra na farmácia. Tá? Tem de diversas marcas. Tem alguns que vêm em caixinha e é mais caro. Eu compro esses assim porque é mais baratinho pra estar utilizando. Agora eu vou colocar vocês ali do ladinho na minha bancada. E vou colocar no processo rápido. Vou filmando como que eu vou fazer aí com o paninho. Tá bom? Lembrando que meu nome é Andressa, pra quem tá chegando. Eu tenho também um canal lá no Instagram. Que é o arroba blog meu ap141. Vou deixar aqui pra vocês. Quem quiser lá conhecer vai ser bem-vindo. E não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Tá bom? Então vamos lá, gente. Bora lá comigo. O paninho já tá bem encharcadinho, tá vendo? E aí eu vou passar nele todinho em volta. Não fica cheiro, tá, gente? Aquele cheiro de óleo. Não é... Olha. Não tem. E aí você vai passando tudinho. Quando você passa, gente, você já vê na hora uma diferença. Fica como se fosse uma peça brilhando. Ela brilha mesmo. E assim, não vai estragar, tá, gente, seu bambu. É recomendado passar assim. Não que você tem que passar, que você é obrigado. Mas, assim, vai ajudar você a manter a sua peça. Como se fosse uma manutenção da sua peça de bambu. Gente, vocês conseguem notar já a diferença? Olha isso. Na cor. E, ó, aproveita também e já vai limpando toda a sujeirinha. Tudinho. Agora eu vou abrir. Vou fazer esse processo todinho também aqui na parte de dentro. Eu vou tirar essas coisas aqui de dentro. Eu vou fazer. E aí eu já venho, já faço aqui também nessa bandeja. E finalizo aqui no escorredor. No escorredor eu acredito que vai ser o que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque tem bastante, né, ladeirinhas. Então tem que ir de um por um. Tá bom? E vou passar também aqui nos utensílios. Gente, já finalizei. Passei em tudo. Tudo, tudo. Vou colocar agora algumas peças pra secar. Vou deixar. Esse vídeo eu tô gravando agora cedo. Nessa hora agora. É mais ou menos umas 10 e meia da manhã. E aí mais tarde, por volta de umas 4 horas. Eu retorno e mostro pra vocês aí como ficou tudo lá no cantinho certinho. Tá bom? Não esquece de deixar seu like. Fica de olho aí que eu vou voltar mostrando pra vocês. Oi gente, voltei, tô de volta. Agora são 5 e meia da tarde e já deixei tudo. O porta-pão e a bandeja eu deixei secando aqui mesmo. E esse restante aqui eu coloquei tudo lá fora na minha sacada. E aí eu tô passando pra mostrar pra vocês o resultado. Olha como que fica. Você consegue ver, sabe? Nitidamente. Tá tudo bem brilhante. Faz como se fosse uma camada protetora. Fica tudo bem brilhantezinho. Bem lindo. Fiz de tudo, ó. Tá vendo? Fiz também das colheres. E no escorredor. Eu espero aí que vocês tenham gostado, ter ajudado. Lembrando mais uma vez, como eu falei no início. O óleo mineral não vai fazer a sua peça não embolorar, não é isso. Ele vai fazer uma proteção maior por um tempo maior aí pra você. Tá bom? E é isso, gente. Queria agradecer quem assistiu o vídeo aí até o final do vídeo. Vai lá conhecer minha página no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês. Também tem aqui no box, na descrição e embaixo o link. Se você está acompanhando aí pelo celular, só clicar que ele já vai direto, tá? Ai, gente, estou apaixonada. Olha, já sou apaixonada por esse cantinho. Depois que limpa, parece que fica tudo limpinho. Brilhando. Fica tudo plinzinho. Agora eu vou colocar meu escorredor no lugar de novo. Vou colocar o meu dispenser no lugar. Deixar tudo arrumadinho aqui. Nosso cantinho fofo que vocês amam tanto. O cantinho do café aqui, que é o mais visitado aqui lá no blog. Tá bom? Beijos. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.